E eu por acaso abri na página 310, que tem as minhas anotações da conversa que eu tive com o Armando Nogueira, nosso chefe na TV Globo. Nosso chefe. Na véspera de ele ser mandado embora. E ele começou a conversar comigo. Eu cheguei em casa e anotei tudo. E tá aqui a minha anotação. Caramba. Há um complô do doutor Roberto, Roberto Rineu, Jorge Serpa e Alberico para me derrubar e colocar alguém aliado do Collor. Primeira anotação, primeira página. Tá aqui. Doutor Roberto me pediu para dar no Jornal Nacional o agradecimento dele ao Clube dos Correspondentes Estrangeiros. Eu peguei a nota e mandei para o Alberico com um bilhete. Faça um resumo e dê no JN. Doutor Roberto me mandou um bilhete nos termos mais fortes. Você adulterou a minha nota. Considero uma falta tão grave que espero que não se repita. Nossa, uma bronca, sim. Uma bronca danada. E aí, pronto. Por três vezes eu tenho que falar com ele, mas ele não me atendeu. Mas ele alterou a nota? Ou ele disse que o Alberico alterou? Não, o doutor Roberto já estava de implicância com ele. Ele queria mandar ele embora para botar alguém aliado do Collor, que afinal foi o Alberico. Agora, tem um trecho aqui que o Armando me falou. Não é do meu estilo. Se me derem um chute no rabo, isso significa não me pagarem o que me devem, vou sair fazendo barulho. Uma das hipóteses que eu estou considerando, não sei se vou fazer, mas estou cogitando disso, é pegar uma coletiva do Maílson e botar no ar. Porque o doutor Roberto tinha tentado fazer uma operação com o então ministro da Fazenda, Maílson da Nobra. E o Maílson não topou porque considerou desinteressante. E eu era o editor de economia, você se lembra disso, eu tinha uma coluna de economia. E eu recebi ordem de não poder falar o nome do Maílson. Então tinha que ser o Ministério da Fazenda, o Ministro da Fazenda, o Governo. O nome Maílson da Nobra era proibido. E o Armando queria dar uma coletiva do Maílson e botar no ar. Eu tenho que dar essa ordem em cima do deadline, ou seja, do prazo do jornal ir para o ar. Senão o Alberico me trai. Mas ponho no ar e digo que não aceito mais lista negra. É para me demitirem e me pagarem. É melhor fazer isso com o Maílson do que com o Lula. Isso é o Alberico. Ou disse o Armando. Disse o Armando. E olha, tem mais. Olha só. Caramba, é uma bomba esse livro. Uma bomba é agora. Não, você não ouviu nada. Só nesse capítulozinho aqui. Isso aí é isso. Armando Nogueira. Armando Nogueira. Tenho ordens do doutor Roberto que são verdadeiras epígrafes de um livro. Mal sabia ele que eu ia escrever esse livro. Primeira ordem. O Globo... Porque o doutor Roberto não falava a Globo, TV Globo. É. Ele falava, lembra? Ele falava o Globo. O Globo é. Para ele a referência era o jornal escrito. O Globo é o que é, mais pelo que não deu, do que pelo que deu. Segunda, terceira ordem. Eu vou pular um pouquinho a ordem. Se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e o Brizola morrer, mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não dar o nome do Brizola no Jornal Nacional. Nossa. Caramba. Segunda epígrafe. Não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. E o livro começa com uma entrevista que eu fiz com o Juscelino. Não quando ele era presidente. Não quando ele era presidente. Depois. Em que ele me diz, entre outras coisas, que mudou a capital para Brasília, porque ele saía aqui do Palácio do Catete, da área de trabalho, da área de despacho, ia para a área residencial, lhe grava a televisão, e aí entrava na Rádio Globo um locutor, que eu acho que você não se lembra desse nome, enfim, você é muito jovem, chamado Raul Brunini. Claro que eu lembro. Claro que nós lembravamos. Claro. O Raul Brunini dizia assim. Eu conheço até o filho do Raul Brunini, o Raulzinho Brunini, não conheci. Diz assim. E agora com vocês o maior orador do Brasil, Carlos Frederico Werneck de Lacerda. E o Lacerda espinafrava o Juscelino, espinafrava o Juscelino, eu preciso ir para Brasília para me livrar desse cara. E aí mudou a capital para Brasília. Mas o Juscelino, confesso, é isso que mudou? Mudei a capital por causa do Lacerda na Rádio Globo. Meu Deus. Não vou ser como o Sarney comer pela mão do Roberto Marinho. Fernando Collor. Tancredo, na verdade, era o candidato do Figueiredo. Delfim Neto. É o bastidor do bastidor da Globo, tá aí. Quanto ganhava o Boni? Menina, o Boni ganhava percentual sobre vendas. Quando o Roberto Marinho entregou a Globo ao Boni, Walter Clark, Arce, e a irmã do Logueira, a Globo estava quebrada. Não tinha para onde ir. Então ele pegou a melhor equipe que tinha na televisão brasileira na época, a equipe da TV Rio, e entregou a televisão. Walter Clark, diretor, geral, Boni, diretor de programação, Armando, diretor de jornalismo, e o Arce, diretor comercial. E eles passaram a ter uma participação sobre as vendas. Ou seja, se o desse errado, eles iam para o buraco com o Roberto Marinho. Como deu certo, ficaram ricos. Todos eles ficaram ricos. Legitimamente? Legitimamente. O contrato de trabalho foi esse. Essa foi a regra do jogo. E tem uma entrevista, assim, um personagem da política brasileira que você tem entrevistado, que você gostou mais que todos. Tem um personagem muito interessante. Preferiu a todos? Tem um personagem muito interessante, que é o Sr. Y. O Sr. Y. O Sr. Y é um grande amigo do Roberto Marinho. Eu perguntei para ele assim, É verdade que o Dr. Roberto co-governou o Brasil no governo Sarney? O Sr. Y respondeu, co-governou? Não, ele governou. Aí eu perguntei, mas isso não constrangia o Dr. Roberto? Ele não ficava sem graça? Não. Ele achava muito natural. Ele era dono do Globo e da Globo. Era assim mesmo que tinha que ser. É verdade. Obrigado.